de um caso de polícia. Na semana passada, um suposto sequestro assustou os moradores da cidade de Rio Verde, no sul do estado. Mas a polícia descobriu que toda a ação foi uma grande mentira. Irlândia Nunes Rodrigues, de 26 anos, deve ficar 15 dias presa depois de forjar o próprio sequestro. A reportagem é de Lucas Santana. O suposto sequestro aconteceu na semana passada e foi transmitido por uma rede social. Não é tirando não, mano. Eu não quero machucar ninguém não, entendeu? Nas imagens, Irlândia Nunes Rodrigues está sendo mantida refém por Matheus Campos Oliveira, de 21 anos, que está armado. Até então, tudo se tratava de uma tentativa de assalto. No final de mais de três horas de negociação, a então vítima atirou no rosto de Matheus. Mas esse caso começou a tomar outros rumos. No sábado, a então vítima, Irlândia, foi presa pela polícia civil. A reviravolta no caso começou depois de um conflito de informações entre Irlândia e Matheus. Uma carta escrita por ela circulou nas redes sociais e revela uma negociação entre o suposto sequestrador e a então vítima. A carta de Irlândia seria destinada ao irmão paterno da suspeita, que está preso na penitenciária de Rio Verde. No texto, ela explica que Matheus invadiu a casa dela querendo um celular e um pagamento do serviço acordado entre eles, momento em que iniciou o sequestro. Em um trecho da carta, ela diz... Ela afirma que teria contratado Matheus para dar um susto numa pessoa e que ele desistiu de dar esse susto e acabou resolvendo sequestrá-la. Ele apresenta uma versão em relação a que ele teria sido contratado por ela para fazer uma simulação de um sequestro e dar vários detalhes a respeito desses fatos. Ainda de acordo com a delegada, esta é a segunda fase da investigação e que tudo caminha para a conclusão de que o sequestro é falso. A linha de investigação, ela caminha para essa conclusão. É lógico que ela apresentou uma versão que também será investigada, nós não podemos desprezar nenhuma versão que é apresentada dos fatos, mas a versão que existe, a falsidade, a simulação de sequestro, até agora, ela tem mais robustez.